Apoio Oral Único, por você sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata Tiberi 98, Centro Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Olá, muito boa tarde, tamo junto, tamo chegando aqui no meu, no seu, no nosso Pulseira de Prata Chega Mais. Tudo isso e muito mais a partir de agora comigo, Rodrigo Lucas, prazerasso, tá entrando aí na sua casa, pedindo licença pra almoçar com você nesta terça-feira, nesse comecinho de semana. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo certinho? Como é que foi a sua segunda-feira? Espero que esteja sendo, que tenha sido a melhor e essa terça-feira esteja sendo muito melhor ainda, tá bom? A partir de agora, todas as informações do setor policial comigo, Rodrigo Lucas, aqui pela sua, pela minha, pela nossa TVC, canal 13.1, e também pela Cultura FM, 106,5, esse pipoco, esse estouro de audiência, tá bom? Alô, minha amiga dona de casa, meu amigo trabalhador rural, você do campo, você do sítio Chácaras e Fazendas, onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo ao nosso Pulseira de Prata, tá bom? A partir de agora, como eu disse, informação, descontração, claro, na sua televisão. Atenção, Nakamura, não se emociona, solta a buzina pra gente, vamos lá! E aí, rapaz, eu vou te contar uma coisa, viu? Essa buzina aí, parece que foi atropelada por um caminhão. Ó, ó, olha isso. Ah, rapaz, bom demais da conta, bom saber que você tá no meio de nós, bom saber que você tá do outro lado da telinha, do outro lado do rádio, acompanhando a nossa programação, tá? E o negócio é o seguinte, você pode participar com a gente, interagir a nossa programação, pelas nossas fanpages do Grupo RCN de Comunicação, nosso Facebook, tá na tela pra você, tá aí, ó, Cultura TVC, JP News, MS, e você pode mandar a sua mensagem também no nosso WhatsApp, nosso WhatsApp aqui da Cultura é o 992-34-4539, você pode mandar a sua sugestão de pauta, você pode mandar a sua foto, o seu áudio, enfim, manda pra gente, que nós estamos aqui, claro, pra atender você, levar a informação até você que tá aí, do outro lado da telinha, do outro lado do rádio, coladinho com a gente, você que acompanha a gente todos os dias aqui, tá bom? Tamo junto. Olha, vamos começando o nosso pulseira de hoje, trazendo os principais detalhes e destaques que você vai acompanhar no programa de hoje. Ó, rapaz, eu vou dizer pra você, diretor, hoje tá complicada a situação, eu acho que foi o pós-ataque do cachorro, é, foi o pós-ataque do cachorro que me deixou assim, mas vamos seguindo, vamos seguindo, vamos seguindo. Olha, a Delegacia Regional de Três Lagos apresentou seis novos delegados que vão auxiliar e agregar ao trabalho que já vem sendo realizado aqui na nossa cidade e na nossa região, já já nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Três homens são presos por tráfico de drogas, isso aí em água clara, ó os indivíduos aí, rapaz, é, deu ruim pra eles. E um ladrão foi flagrado por câmera de segurança após furtar o estabelecimento comercial em Três Lagos. Olha ele aí, ah, bonitão, aí ó, virou imagem, virou, virou destaque aqui no pulseira, já já nós vamos falar sobre essas e outras aqui no meu, no seu, no nosso pulseira de prata que está no ar. E atenção, a Delegacia Regional de Três Lagos apresentou na manhã de hoje seis novos delegados que vão compor o efetivo aqui em Três Lagos e também em toda a nossa região. Eu fui lá, conferir de perto, inclusive conversei com o delegado Matheus, aliás, mandar um abração ao delegado Matheus de pele, ele que está lá na DEPAC agora, é o mais novo policial aqui do, é, delegado policial aqui do estado. Ele tem 27 anos de idade, eu conversei com ele, você vai conferir todos os detalhes, a expectativa dele pra assumir essa nova jornada, esse novo desafio na sua carreira profissional. Roda lá. A Delegacia Regional de Três Lagos apresentou hoje seis novos delegados que irão compor o efetivo aqui da cidade de Três Lagos, eu estou com um deles, o mais jovem, o Matheus, que tem 27 anos, Matheus, incorporando aí a grade de delegados aqui da cidade de Três Lagos, qual a expectativa pro trabalho começando já a partir de agora? A gente vem com sangue novo, bom dia a todos, a gente vem com sangue novo com vontade de servir e proteger a população sul-mato-grossense. Eu, no caso, Três Lagos, vamos investigar, vamos trazer justiça pra nossa cidade e também colocar essa bandidagem atrás das grades. Como é que é pra você ser o mais novo delegado, novo eu digo de idade também, 27 anos, com toda essa experiência, com toda essa bagagem, podendo passar e transmitir isso aqui pra DEPAC aqui em Três Lagos? Eu acho que trazer sangue novo, vontade de servir e proteger, como eu disse, e também justamente aprender com os colegas que já estão aqui. Três Lagos é uma das melhores cidades do estado e a gente quer manter isso, como a segunda, terceira ou talvez até a primeira melhor cidade do estado. O senhor já conheceu aqui a cidade, já está ambientado com o trabalho que já vai desenvolver aqui? A gente já está uma semana aqui, né? Eu já peguei alguns plantões, também estou ajudando a Delegacia da Mulher. A gente vem pra acrescentar, essa é a nossa expectativa. Tá certo, delegado. Boa sorte pro senhor e, se precisar, pode contar com a gente, viu? Muito obrigado. Quero só passar um recado pra população de Três Lagos, estamos à disposição. A Polícia Civil é a casa do povo. Bom dia. Tá certo. Então é isso. Novos delegados, como ele mesmo disse, matem o sangue novo chegando pra incorporar e pra somar ao efetivo policial civil aqui da cidade de Três Lagos. É, rapaz, a bandidagem que se cuide, porque agora, delegados novos chegando aí, aqui na comarca de Três Lagos, e eu vou dizer um negócio pra você, viu? O pessoal tá com sangue nos olhos, o pessoal tá querendo trabalhar mesmo. E isso é importante, né? Essa juventude que vem aí pra desempenhar um trabalho fantástico, maravilhoso, dar continuidade no trabalho que vem sendo prestado aqui na cidade de Três Lagos. Parabéns ao Matheus, toda essa equipe, esses seis novos policiais, delegados de polícia, que vão elencar, então, o efetivo aqui na cidade de Três Lagos. É isso, né? A gente conta com vocês. E, claro, dizer mais uma vez que nós, a imprensa de Três Lagos, principalmente aqui o Grupo RCN de Comunicação, estamos sempre à disposição dos senhores, tá bom? A gente, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você agora, atenção para tudo que você tá fazendo. Qual o Grupo de Comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira? Hã? Claro! É o Grupo RCN de Comunicação, viu? E nessa sexta-feira, meio-dia, tem mais um sorteio. Ganha quem compra nas empresas parceiras, ganha o vendedor e ganha você. É, meu querido, você que tá assistindo a gente, você que acompanha os programas aqui da Grade, da TVC, você quer participar com a gente? Faz o seguinte, você vai enviar sua selfie. Você que não enviou sua selfie ainda, é o seguinte, você vai enviar sua selfie pro nosso WhatsApp, esse aqui, ó, 992-34-4539, aí você vai receber no seu telefone um link. Você vai abrir esse link, lá tem um formulário, você vai preencher esse formulário com os seus dados e colocar a senha de um dos nossos programas, tá? A senha do Pulseira de Prata, atenção, a senha do Pulseira de Prata é França ou Digimac, tá? França ou Digimac. Você que já cadastrou aí, você que já mandou a sua selfie, você que já cadastrou na França, não tem problema, tá? Você que não se cadastrou ainda, pode colocar lá Digimac, que são um dos nossos parceiros aqui do Pulseira de Prata e aí você já está concorrendo aí, quem sabe você não sortuda, sortuda a ser um dos selecionados. E por falar em selecionados, daqui a pouquinho, no final do programa, nós vamos pré-sortear um nome que vai concorrer na sexta-feira, quinhentão. Rapaz, já imaginou você, hã, começando o fim de semana aí com quinhentinho? É, rapaz, quinhentinho na conta, é bom demais da conta, né? Claro, ainda tá tempo de você participar, tá? Manda aqui, ó, 992-34-4539. Vamos pra selfie, então? Vamos lá? Vamos fazer a selfie agora? Agora, atenção, pega o seu celular aí, pegou o celular? Ajeitou o celular? Coloca na câmera pra tirar foto, tá? Vai lá, vai lá, ó, eu tô me preparando aqui porque eu tenho que sair bonito nessas fotos, viu? Né, diretor? Tem que sair bonitinho, né? Vamos lá? 3, 2, 1, foi! Vamos fazer outra, diretor, vamos apontando, apontando aqui, ó, aqui, ó. 3, 2, 1, foi! Aê, rapaz, agora faz o seguinte, pega essa foto, envia pra gente, 992-34-4539. Promoção Pix Verde e Amarelo, mais um golaço de promoção do grupo RCN de Comunicação. Participa, tá? E olha, nesse fim de semana, a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Polícia de Água Clara e também do SIG, prendeu em flagrante três homens por tráfico de drogas. A equipe do setor de investigações recebeu denúncias anônimas dando conta de que numa residência, ali no bairro Jardim Alvorada 2, haviam pessoas fazendo uso de substâncias entorpecentes. O denunciante revelou ainda que essa residência há meses vem sendo utilizada como ponto de venda de drogas. Após o recebimento aí das informações, a equipe se dirigiu ao local e fez os levantamentos necessários para comprovar, então, a veracidade dessa informação. E ao se aproximar do local, os policiais sentiram um forte odor de maconha. É! A ervinha do mal. E aí eles visualizaram esses três indivíduos aí que você vai vendo. Esses três caras, eles acompanharam a revista, o interior da casa, e foram apreendidos ali. Mais de um quilo de maconha, 523 reais, distribuídos em cédulas de diversos valores, além de uma balança de precisão. Aqui, ó, essas drogas aqui foram todas apreendidas lá no local. E eu vou dizer pra você, é droga que não acaba mais, viu? Você vê, é uma residência que era utilizada pelo tráfico de drogas pra vender. Esses três suspeitos aqui, esses três indivíduos aqui, ó, foram presos em flagrante e agora vão responder pelo crime de tráfico de drogas. E atenção, aqui eu elenco também a atribuição da população no trabalho da Polícia Militar. Ah, mas como que a gente faz isso? Como que a gente... Pode contribuir, você pode denunciar, você pode ligar o 90, a sua identidade será mantida no mais sigilo absoluto possível. Então é importante que a população denuncie também, que a população auxilie o trabalho da polícia. Porque às vezes, aí do lado da sua casa, tem uma boca de fumo. Às vezes, do lado da sua casa, tem alguém realizando tráfico de drogas. Não tenha medo de denunciar, não. Não tenha medo de denunciar. Porque essas drogas aí podem entrar na sua casa. E aí, vou te contar, é um estrago danado. Essa tal de maconha, esse tal de skunk aí, tudo isso aí, ó, retirado de circulação. Parabéns ao trabalho dos policiais. Por isso que eu falo, né? Eu acredito na polícia do Mato Grosso do Sul, principalmente na polícia aqui da nossa cidade de Três Lagos, da nossa região, né? Que fazem um trabalho maravilhoso. Vira e mexe a gente tá falando aqui sobre essas apreensões que estão sendo realizadas aqui na nossa cidade. Então, é importante, um trabalho de suma importância que vem sendo realizado pela polícia aqui na cidade de Três Lagos. E olha, um salão de beleza, no centro da cidade de Paranaíba, foi alvo de um roubo. Inclusive, a vítima ficou na mira de revólver. Porque esses indivíduos, eles agem o seguinte, eles chegam, eles colocam o canhão, né? Na cabeça das pessoas, eles não têm sentimento, não. Não quer saber se é homem, se é mulher, se é criança. Eles chegam, metem o canhão e querem assaltar. E foi isso que aconteceu ali, em uma residência em Paranaíba. O Jean Martins tem todos os detalhes. Enche a tela do Pulseira, vamos lá. Olá, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Rodrigo, uma mulher de 48 anos foi vítima de roubo no fim da tarde de ontem, por volta das 17h40. Segundo a ocorrência, a polícia militar foi acionada a comparecer em um salão de beleza, na região central da cidade, onde teria ocorrido o roubo. Chegando ao local, os agentes depararam com a vítima, a qual se encontrava bastante nervosa, e relatou aos policiais que, após alguns instantes que uma das suas clientes deixou o seu salão, chegaram duas pessoas desconhecidas em uma motocicleta, os quais usavam capacetes, sendo que um dos indivíduos apontou uma arma de fogo, tipo revólver, dizendo, para, para, retirando com força uma corrente em ouro que se encontrava em seu pescoço. Com a força ali para retirar da vítima a corrente, a mesma veio a cair ao solo, gritando por socorro. Rapidamente, a dupla retornou com a motocicleta na contramão da via, tomando rumo ignorado. A vítima não soube informar maiores características dos indivíduos, bem como também dados aí, características da motocicleta. Diante das informações, os agentes realizaram diligências no intuito de encontrar os possíveis autores, porém sem sucesso. O fato é que essa mulher passou aí um certo apuro nas mãos desses assaltantes e teve a sua corrente em ouro levada. Falando aqui no Pulseira de Prata, esses indivíduos aí, esses meliantes, eles não pensam duas vezes para atirar contra um cidadão, enfim, que trabalha. Às vezes o cara trabalha, rala para conquistar o seu bem, um cara desse aí invade o estabelecimento comercial e acaba realizando esse tipo de coisa aí. É complicado. Mas eu volto a dizer aqui que eu acredito no trabalho dos policiais. Eu acredito na Polícia Civil, eu acredito na corporação da Polícia Militar e eu tenho certeza que está sendo realizado um belo trabalho ali na cidade de Paranaíba. Agora é o Capitão Paulo, o Comandante Paulo que está por lá, ele que esteve aqui em 3 de agosto comandando o 2º Batalhão, agora está lá em Paranaíba comandando também o batalhão de lá. Mandar um abraço a todos os policiais. E é isso, né, gente? Eu acredito que, é aquilo que eu sempre falo, policiais nas ruas dando mais segurança para a população, é isso que tem que acontecer. Polícia nas ruas, patrulhando, trazendo mais segurança para a população de bem, né? E, com certeza, automaticamente a polícia na rua inibe que esses indivíduos, eles possam ter a iniciativa de praticar esses furtos, esses roubos, em qualquer canto da cidade, né? Complicado. Gente, o negócio é o seguinte, você está participando com a gente, você está mandando a sua selfie, você está mandando a sua fotinha para a gente, manda a sua foto, participa conosco, tá? É 99234, cadê? Põe um WhatsApp para mim aqui, Matheusão, se você conseguir. 992344539, manda a sua selfie, tá bom? Vai chegar aqui, ó, na palma da minha mão, no meu celular aqui, eu já vou responder você. Tem, tem fotinha aí, Matheus? Aí, o pessoal participando com a gente, ó, tamo junto. Rapaz, galã, hein? Tamo junto, hein? Ó, ó, o Rodrigão aqui, ó. Eita, nós, obrigado, viu? Obrigado, minha linda, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de vocês. Quem mais? Tem mais, Matheusinho? Ó, rapaz, está bem aqui no cantinho aqui, dá para ver, né, produção? Bem aqui no canto, está meio escurinho, mas aqui, ó. Dá para ver ele aqui, apontando para o Rodrigão. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Tem mais? Tem mais? Vamos girando? Ó, rapaz, fazia tempo que eu não vi uma TV dessa, hein? Ó, nós aí! Ê, rapaz, que coisa boa! Obrigado, viu, pela audiência, obrigado pelo carinho de cada um de vocês. A Demário, ó, participando com a gente. Esse aqui é ouvinte da cultura, telespectador da TVC, todos os dias participando com a gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de vocês. A gente costuma dizer que a gente faz esse programa, claro, para você e por você que está ligadinho. Se não fossem vocês do outro lado da telinha, o que seria da gente aqui, né? 992-34-45-39, beleza? Vamos para o intervalo agora, diretor? Vamos para o intervalo? Nós vamos para o intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouquinho, a gente volta trazendo mais informações para você no nosso Pulseira de Prata. Eu vou e volto já, já. Pulseira de Prata Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo, não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em Ação 2022. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e microeconomia, nosso encontro será no dia 17 de agosto, com Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site, rcn67.com.br barra RCN em Ação. Patrocínio 067 Vinhos. Da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho. Fama Sul. Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Fundação Dom Cabral. Pós-graduação em gestão de negócios. Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Suzano. Renovar a vida a partir da árvore. Unigrã Educacional. 45 anos de histórias de sucesso e sistema OCB-MS. Grupo RCN. Em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. TVC Agora. É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade. Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. De volta com a nossa Pulseira de Prata aqui pela TVC, canal 13.1. Deixa eu agradecer o pessoal que está na live acompanhando a gente. Viu, Matheusão? A Lúcia Rodrigues. Boa tarde para você, Lúcia. A Maria José. Pessoal que está aí pelo JP News. E pessoal também que está pela Cultura TVC. A Isabelle Lima. Beijo para você, Isa. E o João Gabriel Ripoli também está falando aqui. Boa tarde a todos nós. Boa tarde a você que está ligadinho com a gente também pelas redes sociais da Cultura TVC e também do JP News, tá? Você pode interagir a nossa programação participando com a gente. É os nossos internautas compartilhando a nossa programação. Ô, diretor. Estão perguntando para mim aqui se está tudo bem comigo. Se deu tudo certo lá da matéria. Deu tudo tranquilo. Fica tranquilo. É, o Israel... Eu estava assistindo o programa do Israel e ele falou para mim que... O cachorro passou mal. É um mal acabado mesmo, né? Fazer essas matérias ele não quer fazer, mas falar que... Brincadeira. Só tem uma coisa, diretor, que aconteceu comigo que eu quero mostrar. Posso mostrar ou não? Pode. Pode mostrar? Não. Essa calça aqui, ó. Calça nova que eu comprei essa semana. Falei, eu vou apresentar a pulseira. Aí me surgiu essa pauta, né? Vai lá, faz o canil e tal. Falei, eu não quero não. Você tem que fazer e tal. Falei, beleza. Tranquilo. Olha aqui. Corte para dois aqui para mim. Corte para dois. Olha o que aconteceu aqui que o cachorro fez. Olha isso aqui. Tá de brincadeira. Não, 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 não. Você tá de brincadeira comigo. Oh, meu Deus do céu. A minha calça novinha. A minha calça novinha. O cachorro mordeu. É. Agora, quem quiser me dar uma calça nova aí, tá na disposição, viu? Brincadeira, viu? Mas também eu vou falar para você. É só eu que sou faca na caveira aqui que faço essas pautas. Porque não tem ninguém que faz aqui. Né? O Israel é só pauta de comidinha. Ai, tem pauta de comidinha? Vamos fazer pauta de comidinha? Vai lá e faz. Né? Ai, vou fazer pauta de não sei o quê. Vai lá o Israel e faz. Né? O Flávio Veras, então, nem se fala. Só fica sentado na cadeira e dando essas pautas para a gente fazer. Beatriz, né? Aí sobra para quem? É, para mim, né? Complicado. Ai, que dinheiro. Eu mereço, sabe o que que é que eu mereço? Mereço um aumento, tá? Mereço um aumento. Vamos seguindo com a informação por aqui no nosso Cuceira de Prata. Olha, uma indústria metalúrgica foi assaltada na madrugada do último domingo aqui em Três Lagoas. A loja, inclusive, possui câmeras de segurança que flagrou toda a ação do autor do furto. Põe... Matheus, dá para encher a tela? Olha, olha aí. Dá uma olhada nesse indivíduo aí. Vai ficar famosão, hein, tio? Hã? Vai ficar famosa agora. Olha o cafanhaque dele, meu querido. Se você tem informação sobre esse indivíduo aí, tá vendo esse rapazinho bonitinho que está aparecendo na sua tela aí? Se você tem informação sobre esse rapaz, ligue imediatamente para a polícia. Ele está sendo procurado. Rapaz, eu vou te contar uma coisa. Ele entrou nessa loja e ele fez mó alvoroço lá. Agora, eu não sei como é que ele conseguiu levar tudo isso aqui. Isso aí no Jardim Alvorada. Ele levou, ó, uma furadeira, uma parafusadeira, uma máquina de solda, duas lixadeiras, quatro extensões, uma caixa de ferramenta completa, uma ligação elétrica com cabos. E aí, eu pergunto... Não, é, eu pergunto. O cara vai abrir uma metalúrgica? Ou o que acontece? Como é que esse indivíduo ele conseguiu levar tudo isso aí sozinho? A polícia trabalha com a hipótese de que ele possa ter sido ajudado, de que alguém estaria do lado de fora da metalúrgica dando fuga para ele, para dar fuga para ele. Porque como é que o cara vai conseguir levar tudo isso aí? Enche a tela, Matheus, por favor. Coloca ele na tela cheia para mim, por favor, Matheusão. Vamos fazer ele ficar famoso? Ele quer ficar famoso, né? Vamos fazer ele ficar famoso porque merece. Aí, ó. Aí, ó o bonitão aí, ó. Se você sabe o paradeiro desse indivíduo aí, se você conhece esse indivíduo aí, ligue imediatamente para a polícia. Inclusive, a proprietária da loja, ela fez um apelo nas redes sociais, né? Pedindo, né, para que de repente, se as pessoas soubessem o paradeiro dessas peças que foi roubada ali do estabelecimento comercial dela, para que entre em contato com a polícia imediatamente. Tá? Esse rapazinho aí, ó. Com certeza, não vou dar, ó, não vou dar uma semana para ele. Nós vamos trazer informação aqui no pulseiro de que esse indivíduo aí, ele foi preso. Tá? Aí, ó. Ficou famoso, vai aparecer para todo o estado do Mato Grosso do Sul aí, ó. Ó, ê, que lindo, maravilhoso, né? Se fosse ficar famoso por coisa boa, por coisa boa não é, né? Vai ficar famoso por coisa ruim. Tá aí, ele achou que não tinha imagem de câmera de segurança? Foi dar uma de paquetão, né? E acho que esse momento aí é o momento em que ele viu que tinha câmera. Ó a cara de assustado dele. Ai, meu Deus, tem câmera aqui. Lascou-se tudo. É, meu querido. A polícia já está com essas imagens de câmera de segurança. Nós não tivemos acesso à imagem de câmera de segurança, mas nós tivemos acesso a esse print da câmera de segurança que mostra esse indivíduo, né? E, volta a dizer, a polícia trabalha com a hipótese de que esse indivíduo aí, ele possa ter sido ajudado. Provavelmente possa ter alguém lá fora do estabelecimento que possa ter dado fuga pra esse rapazinho aí, pra esse bonitinho aí. Então, logo, logo, eu garanto aqui no Pulseira, né? Não vou garantir, mas eu acredito no trabalho da polícia que vai ser efetivo e, com certeza, nós vamos trazer a informação de que esse rapaz aí, ele foi preso aqui na nossa cidade. Não vai demorar muito, não, viu, jovenzinho? Não vai demorar muito, você vai ser preso, com certeza, porque eu acredito no trabalho da polícia e a polícia vai pegar você. E a sirene vai cantar na camura pra ele. A sirene vai cantar e nós vamos ver esse indivíduo atrás das grades, onde é o lugar dele. E, olha, deixa eu falar um negócio pra você aqui. Vamos seguir com o nosso programa. E a marvada pinga, hein? Oh, pega. A marvada pinga atacou mais uma vez. É, é isso aí, ó. Dessa vez, um homem, que segundo a PM, estava embriagado, ele tocou o terror no bairro Montanini ali, ele chegou lá falando assim, ninguém me tira daqui, ninguém me tira, eu sou bonzão. Ele chegou lá ameaçando a dona do estabelecimento, falou assim, eu vou te matar, rapaz, né? Aí a PM foi até o local e, em contato com a proprietária, ela disse que esse arruaceiro aí é o seu vizinho. E que momentos antes dele ter feito tudo isso aí que ele fez, entrar lá e quebrar tudo, ele teria tentado atropelar ela. Tentou agredir ela ainda, porém o filho dela e algumas pessoas que estavam no local, acabou contendo a ação dele ali. Ele fugiu, ele deu vazare, ele deu cedo nas canelas, filho. Foi embora, ninguém viu mais ele, mas ele levou azar que os vizinhos viram que ele retornou pra residência. Aí a polícia de posse das informações foi lá e bateu na porta dele. Ele, ô, filho, chegou lá assim, ô, machão, ô, machão, é você que tava ameaçando a menina ali? Não, senhor, não era eu não. Tá, então vira de costa pra mim que eu vou fazer uma revista no seu. Foi lá, fez a revista nele e encontrou duas facas, isso aí, ó, duas facas. Uma de 15 centímetros e a outra de 19 centímetros. Aí a polícia perguntou, então tá, não foi o senhor que fez isso. Então por que o senhor tá com essas facas aqui na cintura? E ele falou realmente que essas facas seriam pra acertar as contas com o vizinho que havia agredido ele quando ele estava na sorveteria. Ele recebeu voz de prisão, foi algemado e foi encaminhado pra DEPAC, pras providências cabíveis, junto ali à autoridade judiciária de plantão. Ou seja, o cara chegou no local, tocou o terror, achou que ia ser o bambambam, o bonzão da parada, fugiu. E aí a polícia foi na porta dele e falou, não, foi nada disso que aconteceu não, eu tava com essas facas aí porque eu queria dar um susto neles lá, né? Queria dar um susto porque eu fui, eu fui, eu apanhei no local. A história não colou, né? A história realmente não colou e agora ele vai ter que arcar com as consequências, vai ter que explicar por que que ele tava armado e por que que ele chegou lá no estabelecimento tão alterado assim, né? Por que que ele tava tão alterado? Vai ter que arcar conta agora com a polícia. Vamos seguindo com o nosso programa. Gente, vamos fazer um sorteio agora, produção? Vamos lá, vamos pro sorteio, o pessoal que tá participando com a gente? Você que participou, você que mandou a sua selfie pra nós, você que interagiu a nossa programação, nós vamos fazer o sorteio agora. Você vai ser o sortudo ou a sortuda a levar pra casa aí, levar pra casa não, né? Vai levar pra casa a chance de poder ganhar na sexta-feira, então, quinhentão, hein? Já pensou você com quinhentos reais? Hã? Bão demais da conta, hein? Ô diretor, fala comigo, bebê. Fala comigo aqui, bebê. O que que você faria com quinhentos reais? Fala comigo, bebê. Mas você tem tanta conta, né? Mas você tem tanta conta assim? Eu tô querendo fazer mais. Você tá querendo fazer mais? Não, eu acho que você não ia pagar conta, não. Eu acho que você ia fazer uma tatuagem nova. Ah, verdade. Qual braço você vai fechar? O esquerdo agora? O direito? O direito tá faltando, o esquerdo tá faltando. Esse meu diretor, ele é todo das tatuagens, viu? É um menino... Olha, você encontrar ali na rua, você não sabe quem você encontra. Se é as tatuagens andando sozinho ou se é... Não dá. Vamos lá, vamos lá então, vamos. Ó, cruze os dedos, você que participou com a gente hoje, você que mandou a sua selfie. Vamos lá. Atenção. Ufa os tambores. Um, dois, três. Foi. Foi na tela do pulseira. Joyce Marina Bernardino Ferreira, lá do Santa Luzia. Ô, Joyce, um beijo pra você. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua participação. Então, ó, sexta-feira, hein, Joyce? Eu quero ver você ganhar, hein, Joyce? Ó, tô cruzando os dedos aqui pro pessoal que participa aqui no pulseiro. Tô torcendo muito pra vocês ganharem quinhentão pra chamar a gente pra fazer um churrascão. Tá? Tamo junto. Não esquece, não. Chama a gente, tá? Vamos nessa. Vamos embora então, diretor? Vamos nessa. Beijo no seu coração. Volto amanhã, quarta-feira, meio de semana, com mais um pulseira de prata pra você, aqui na nossa TVC. Ai, que delícia. Agora eu vou almoçar, que ninguém é de ferro, né? Bater um pandeco e volto com você amanhã. Tchau, tchau. Até lá. Apoio Oral Unique. Por você, sempre o melhor. PrimeTec. Rua Orestes Prata, Tiberi 98. Centro. Alto Oeste Chevrolet. Transformando sonhos em conquistas.